o canal é o seu nordeste na área, vamos falar do futebol, falar aqui do combinado do Cabo Baríba, aqui do Recife, que jogou ontem pela Cova do Nordeste e de virada e venceu o Vitória lá no Barradão, na Bahia. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, ainda mais esse dia de vida para todos nós, que me concede esse momento de fazer esse vídeo para todos vocês. Agradecer a Deus por você que é inscrito, que vai se inscrever e você que visualiza. Que as bênçãos do Senhor Jesus estejam na vida de todos vocês e de todos sejam familiar. Vamos dar a notícia do Náutico Recife, que jogou pela Cova do Nordeste, pela quinta rodada e de virada venceu o Vitória lá no Barradão. Em primeiro lugar, de antemão, um abraço a todos os inscritos do canal do Céu Nordeste, a você que se inscreveu, você que está se inscrevendo agora, que você seja sempre bem-vindo e sinta-se abraçado pelo canal do Céu Nordeste. Um abraço a todos aqueles que já visualizam o vídeo também, em especial aos inscritos do canal do Céu Nordeste. Vamos falar do Náutico. O Náutico Recife jogou lá na Bahia do Barradão, contra o Vitória, pela quinta rodada da Cova do Nordeste e venceu o virada. O Náutico começou no primeiro tempo até bem, perdendo chance aí com o Souza, o Vítio Ferraz chutando bola, o goleiro pegando. E o Náutico, não vai se jogar ruim não, vai se jogar até bem, mas numa bola lançada aí para a área, a defesa do Náutico para esperando o impedimento, não pode esperar o impedimento. Embora que o cara tenha o impedimento, não, você tem que ir atrás, ver como é, fica, parou, Osvaldo natou a bola e fez um a zero para o Vitória. Naquele momento ali o Náutico estava jogando bem, o Náutico começou bem, o Vítio Ferraz jogando bem, um cruzamento de Caião aí que Júlio perdeu o gol também, mas o Vitória foi lá e um a zero. Praticamente ninguém esperava a reação do Náutico, porque o Náutico quando derrungou para reagir, é problemático. Mas o Náutico foi lá, na reação dele, e aos 11 minutos aí do primeiro tempo, bola lançada na área aí e Jean Mangabeira empatou para o Náutico, fazendo aí vitória 1, Náutico 1. Mas o Vitória foi para a frente aí, o Náutico também, o Náutico não jogou esse futebol todo, mas também não jogou mal. E numa tabelinha aí do Vitória, o Thiago Lopes entrou e sozinho aí, o Thiago Torre deu a bola voltando, estava olhando de calcanhar, deu a bola voltando, Thiago Lopes vai e faz aí dois a um. Mas o Vitória ficou ali naquele limite, no primeiro tempo ali, e terminou aí no primeiro tempo, dois a um. Na volta para o segundo tempo, o Náutico comandou as ações. Ela foi para cima, o Vitória se acomodou com um para cá, dois a um, pensando que estava aí. Ah, ganhou e pular, qualquer momento podia fazer do gol, porque o Náutico ia para cima. E o Náutico foi para cima, chutando bola, perdendo o gol também, que o costume aqui de cima daqui aperteu o gol. E numa bola aí de falta lançada na área, pulou junto aí de Vítio Ferraz e Raylan, Raylan lá do Vitória, fez gol contra. O gol bateu no peito, mas tirou ali dentro mesmo, agora foi o gol mesmo. E o Náutico conseguiu o empate. E o empate lá foi para cima lá e conseguiu lá no segundo tempo, empatar através, desempatar através de Vítio Ferraz, que fez três da noite. Inscreva-se aí no canal, deixe o seu like, ative o sininho aí na opção toda e deixe os seus comentários. E isso aí que você achou do retorno do Náutico. E é isso aí, o Náutico agora está com 10 pontos em segundo lugar. O Ceará está em primeiro aí, assumiu a liderança porque diferença de gol. O próximo jogo agora do Náutico é contra o Fortaleza, o Fortaleza antecipou o que é o NH pela Beladouro, parece, parece que vai ter um jogo aí. Antecipou. E domingo o Náutico joga com o Fortaleza lá e Fortaleza. Mas foi uma grande vitória para o Náutico, precisava, está com 10 pontos, está perto da classificação e é na luta e é na guerra. Vai lá na minha página no Facebook, arroba FCNordeste1, Instagram FCNordeste2 e deixe seus comentários aí, deixe seus comentários e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, compartilhe aí. E você, professor do Náutico, que não é inscrito, inscreva-se, é você, professor do Pernambucano, do Sport, do Náutico, que aqui eu falo de todos. Inscreva-se. Final, Náutico, uma grande vitória virada 3, vitória da Bahia, noite. Agradecer a Deus por fazer esse vídeo para você e agradecer a Deus por você que vem aqui e até o próximo vídeo. Deixe-me esperar.